Essa cozinha Noima, eu vou te contar, viu? Na cozinha inteligente tem, aliás, eu vou ficar sentada. Vem cá, Adelino, porque dá uma vontade de você ver uma cozinha como essa já sentar, já mostrar pra você o detalhe, o capricho, olha os puxadores que eles colocaram nessa cozinha Noima, não é, Adelino? Muito bonita, né, Jardim? Hoje, Noima é uma cozinha que te leva uma porta de MDF, tá? Ela tem cinco anos de garantia, a porta dela é laqueada, é uma tecnologia de primeiro mundo, você entendeu? Então, estamos falando do quê? De qualidade, né, Jardim? Cozinhas Noima, inclusive, olha, se você tem um espaço grande no seu apartamento, na sua casa, não deixe de consultar cozinhas inteligentes, viu? Dá pra você fazer uma composição com granito também, que fica muito bonito. Fica bárbaro. E cozinhas inteligentes tem todos os vendedores que são projetistas, eles vão colocar o projetinho pra você no computador. Agora você vai me dizer, Jardim, eu queria tanto ter uma cozinha Noima dessa, mas eu não tenho esse espaço. Não há problema, porque eles têm cozinhas menores também. Essa aqui é uma Noima. Também, essa é uma Polaris, tá? É muito bonita também, você pode fazer uma composição com porta amarela, azul, verde, com aquela que tá lá na Opus, que é uma porta cinza, tanto na cristaleira quanto no gaveteiro. Eu quero mostrar aqui, ó, pra você colocar o micro-ondas, olha, o detalhe, pra você colocar o alimento que tirou do micro-ondas, nós precisamos. Nós que lidamos na cozinha sabemos que tem que ter o apoio. Esse cesto aramado é ótimo também, pra nós donas de casa, pros donos de casa. Essa aqui você vai passar a pressa, Adelino? Vamos passar do jeito que ela tá aí com esses acessórios que você mostrou, menos os eletrodomésticos, tá? Claro. Ela sai seis parcelas de R$ 260,00. Você viu só o que a Cozinhas Inteligentes faz pra você? Essa promoção da Noima, olha, eu vou te contar. Tá impedível. Olha, não só na Noima, como em qualquer mercadoria, dentro da Cozinha Inteligente. Só você vir aqui e conferir o preço. De segunda a sábado, das nove até as oito, domingo das dez até as seis, a da Rebouças, dois mil e duzentos e dez. Nessa loja aqui, nós vamos ficar até as dez horas aberto esperando você, hein? No sábado também, na Rua Antônio de Barros, 2014, no Tatuapé. Na Avenida Paz de Barros, 956, na Moca e no Shopping Peleraricanduva, Arco 118. Telefone. Trinta, meia, um, treze, noventa e três. Cozinhas Inteligentes. Com o Noima, corre aqui. Se fosse você, eu não perderia. É isso aí.